O rango sempre é importante. Gente, tá na hora da... Tá na hora da janta. Gravar com cheiro de comida. Isso é quase que humanamente impossível, né? É pra gente, não é, né? Olá, gente! Já começou o nosso vídeo? Já começou, já tá gravando o nosso vídeo. Bem-vindo você aqui no nosso canal. Roda a vinheta aí, Francine, por favor. Pois é, né, Diego? Cheirinho gostoso de comida. Chiquinho fazendo comida pra gente, Diego. Pois é. Ai, que maravilha. Roda, por que você trocou a planta? Tava com um coqueirinho, agora tá um orquídeo? Então, agora... Orquídea, orquídea. É porque foi meu aniversário, sabe, Diego? Daí eu ganhei da Ilda comendo. Ganhei a plantinha, a gente colocou. Que linda a orquídea, né? Olha que coisa gostosa. Linda, linda a orquídea. Décimo oitavo domingo do tempo comum. Você fica ligadinho aqui nas nossas dicas, né? O que a gente tem pra hoje como canto de abertura? Acolhe os oprimidos. Mas a letra não é essa. A letra é do décimo oitavo domingo. Meu Deus, vem libertar-me. Não demore, Senhor, em socorrer. Só tu és meu amparo, libertador. Vem depressa me valer. Certinho, Diego? Certinho. Maravilha. Você tá bem hoje, né, Diego? Eu tô bem. Esqueci de conversar com você. Hoje tá frio aqui, mas... Muito frio, né, Diego? Muito frio. Moltofredo, eu diria. Começou a chover, né? Depois de não sei quanto tempo. Graças a Deus, graças a Deus. O ar fica mais úmido, né? Isso é bom. Vamos lá, então, Diego. Vamos lá. Como que está esse canto aí? Tá em som maior. Estamos em sol. Isso, som maior. Maravilha. Tem um faz sustenido ali, né? Tem, tem um faz sustenido aqui, bonito. Se você for tocar na parte melódica, não esqueça. E também a voz é melodia, né? Então tem que dar notinha bonita lá. É, aí você tem que falar pro seu maestro. Maestro, dá um som maior pra mim. Tá ok? Vamos lá, então? Meu Deus, vem libertar-me. Não demore, Senhor, em socorrer. Só tu és o meu amparo. Libertador, vem depressa me valer. A nação ele governa, é feliz com tal senhor. Lá do céu ele vê tudo, vê o homem seu valor. Fez o nosso coração forte, contemplador. Meu Deus, vem libertar-me. Não demore, Senhor, em socorrer-me. Só tu és o meu amparo. Só tu és o meu amparo. Libertador, vem depressa me valer. Eu errei a letra aí, Diego. Vou fazer só esse pedacinho? Vamos fazer. Pode deixar assim mesmo, assim. Olha lá. Libertador. Libertador, vem depressa me valer. Viu? Aqui a gente faz assim. A gente erra, deixa o erro e a vida continua. Como tudo na vida, nada é perfeito, né? Então, eu errei a letra lá. Porque é complicado aqui pra ler. A gente lê uma estrofe, né, Diego? Daí vai lá em cima no refrão aqui. As letras elas não ficam juntas, né? Daí você tem um refrão aqui, o verso lá embaixo e volta de novo. Às vezes lê no lugar errado. É, daí o olhinho da Val faz aquela bagunça, né? Simpática. A Val já tem o hábito de ler duas letras ao mesmo tempo? Sem graça. Enxergo tudo atrapalhado. Vamos lá, Diego. Vamos lá, Diego. Vamos lá, vamos lá. Bonitinho. Você vai chegar ao 53 também, tá, Diego? Tô chegando já. Se Deus quiser, tá nada, Diego. Cada ano que passa, eu chego um pouquinho mais rápido. Graças a Deus, né, Diego? Graças a Deus. Que bom que você não regride, né? Vamos lá, Diego. Eu beijo a mim, Bantão. Eu beijo a mim. Ai, Senhor Jesus. Aclamação ao Santo Evangelho, Diego. Fá maior. Fá maior, bonito. Qual é a letra dele? A letra, Quem vem a mim não terá mais fome, E quem crer em mim nunca mais terá sede. O aleluia, né? Bonito, né? De acordo com o Evangelho. E é o seguinte, aproveita e se inscreve aí no canal, tá bom? Se inscreve, compartilha os vídeos, manda lá. Deixa seu like, os comentários. Vai lá no canal, Diego. Diego Palada. Isso, você dá uma espiada lá, ele deixa sempre umas mensagens boas lá pra você estudar. É um vídeozinho de teoria pra você entender um pouco de teoria. É, entender um pouquinho de teoria que não faz mal pra ninguém. Ainda mais nessa época pra ficar em casa, assim, né? Agora o pessoal já tá voltando, né? Mas ainda dá tempo, né? É, teoria no modo Diego. Não é do modo que a gente normalmente é pego em escola. Tem uns métodos de escola de música que são super engessados, né? Eu falo do jeito que dá pra entender. É bem didático, Diego. É prático. É, tem que ser prático. Nada de ficar dois anos tentando aprender teoria, não. Olha lá, você entende toda a sequência da teoria rapidinho. Tá bom? Depois você põe em prática aí na sua comunidade. Mas antes, estuda aqui com a gente, né? Cante a liturgia. Vamos lá, aclamação e evangelho, Diego. Tá em Fá maior, né? Fá maior. Tá bom. Se bem bom. Aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crer em mim nunca mais terá sede. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Maravilha. Eu enchei a melodia com uma terça em cima. Ficou bonito. Uma terça, né, Diego? Uma terça só. Todas as notas que eu tô aqui, tô com uma terça, assim. Maravilha. Isso mesmo. Agora, nós vamos para o nosso canto do ofertório, Diego. O amor que devemos a Deus. Vamos cantar, então, esse canto bonito. O amor que devemos a Deus. É, vale a pena cantar, né, Diego? Tá em dó maior. Isso mesmo, Diego? Dó maior. Limpinho. Maravilhoso o tom. E ele começa aqui na partitura pra gente. Ele começa em 4x4, depois vai pra 2x4. Ai, que maravilha. Na hora que a gente tá tocando, é praticamente a mesma coisa. Não dá nem pra notar, assim. Muda mais pra quem tá fazendo o instrumento harmônico, né? Sim. E daí você tá tocando no violão, aí a batida muda um pouquinho. Mas na hora de tocar mesmo, executar, quase não muda. Certo. Vamos lá, então, Diego? Vamos lá. Vamos lá. Ah, espera um pouquinho, Diego. O pessoal se inscreveu, hein? Tá olhando tudo, hein? Ó, que a vó consegue olhar tanto pra música aqui, quanto você se inscrevendo aí, hein? Olha, linda vó, bem complicado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O amor que devemos a Deus se completa com o amor que devemos a Deus, se completa com o amor que devemos a Deus. 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 Nesta ceia de amor nos unimos. Eu me sinto feliz perto de Deus, em achar um abril no Senhor. Amor que devemos a Deus, em achar um abril no Senhor. Amor que devemos a Deus, se completa com o amor que devemos a Deus. Amor que devemos a Deus, em achar um abril no Senhor. Nesta ceia de amor nos unimos, bem unidos nos damos as mãos. A sua melodia também faz adaptação naquela... Um rei fez um grande banquete, o povo... É bem conhecido por parte das adaptação, né? Eu acho que ela ia ficar mais bonitinha se a gente tocasse lá mais sincopada em vez de tocar Ia ficar mais bonitinha sincopadinha Ah, depende muito, né? Dá pra fazer também, né, Diego? Dá pra fazer? É, ué. Vamos lá pro nosso canto da comunhão, Diego? Canto da comunhão Senhor, a fome do mundo, mas nós vamos cantar, eu sou o pão necessário, é o próprio pai quem convida e no deserto da vida, o verdadeiro maná quem come deste alimento a vida eterna terá Beleza? Vamos lá? Bom, seis por oito, é tipo valsa, e depois no meio da música volta pra aquele compasso que a gente tava tocando antes lá que é mais quadradinho. Certo E que tom que tá, Diego, mesmo? Esse aí tá em ré. Em ré maior tem dois sustenidos, é o fá e o dó sustenido. Beleza, vamos lá então Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Quem come deste alimento a vida eterna terá. Música Bendice minha alma ao Senhor, Seu nome seja loucato. Música Minha alma louva ao Senhor, por tudo que me tem dado. Me cura as enfermidades e me perdoa os pecados. Música Eu sou o necessário, meu próprio Pai que nos dá. No deserto da vida, o verdadeiro maná. Quem come deste alimento a vida eterna terá. Quem come deste alimento a vida eterna terá. Maravilha! Esse foi mais um Cante à Liturgia. Não se esqueça que na próxima semana tem mais um Cante à Liturgia, tá bom? A gente espera você. Fica com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau! 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 Tchau!